Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que que eu faço com os meus marcadores quando eles secam. Sabe esses marcadores aqui permanente? Então, na época que eu fazia arquitetura eu comprei esses marcadores por indicações dos meus professores porque é um material que ele dá um efeito um pouco assim similar à aquarela. Claro que também é querer demais que o marcador fique tão igual à aquarela, mas isso é um assunto assim para um outro vídeo. O vídeo de hoje não é tanto para falar assim de como usar o marcador, mas sim como eu posso fazer para ressuscitar esse marcador que já secou. É uma dica bem caseirona, foi algo assim que que eu inventei na hora, na hora do de desespero, quando eu vi que meus marcadores estavam todos secando e ele pode acontecer de dar errado, mas eu já consegui salvar e consegui assim usar bastante tempo assim o marcador depois que eu fiz essa técnica, mas eu não vou dizer que é algo assim muito aconselhado, tá? Então é aquele tipo de coisa. Eu faço isso naquele tipo de marcador que eu vou jogar para um lixo. Os materiais que você vai precisar para isso vai ser uma pinça, sabe essas pinças aqui de fazer sobrancelha, cotonete, uma seringa, acetona, água e álcool. Gente, só uma coisa, esse álcool aqui que vocês estão vendo, que ele é de citronela e ele é de 54 GL. Gente, esse aqui é porque era o único álcool que tinha aqui em casa, tá? Mas eu indico vocês usarem o álcool 70. Eu nem sei dizer para vocês se com esse aqui vai dar certo, mas eu já fiz outras vezes com o álcool 70 e deu certo, tá? E, obviamente, os marcadores. Pessoal, eu contei aqui, eu tenho 29 marcadores que estão secos. Gente, imagine eu jogando 29 marcadores no lixo. Mesmo que se eu faça essa técnica e não fique tão bom, ainda é melhor do que jogar 29 marcadores no lixo. Pensa o tanto de dinheiro que eu estou jogando fora. Esses aqui da Tombow, eles não são marcadores baratos, eles são caros, tá? Eu sei que tem algumas marcas que disponibilizam essa ponta, sabe? Eles disponibilizam para comprar essa ponta à parte, no caso, quando seca. Mas não é sempre que a gente tem essa possibilidade de comprar, né? Bom, para que eu falei que precisava de acetona, água e álcool? Porque os marcadores, eles serão solúveis ou a álcool, ou a água ou a acetona. E você vai ter que descobrir qual que o seu marcador que está seco será solúvel. Por exemplo, tem alguns meus aqui que são esses da Magic. Eu já testei outras vezes. Pois é, galera, eu já fiz isso outras vezes. Inclusive, eu já fiz isso em algum desses marcadores que estão aqui. Eu sei que ele é a base de acetona. Ou, não sei se o certo é falar que ele é a base de acetona, mas eu sei que ele dissolve em acetona. Eu sei porque eu já testei outras vezes e cheguei a essa conclusão, é o que deu certo. Olha aqui, ele... Não sei se vai dar para vocês verem, mas ele está riscando bem falhado. Está vendo aqui? Está falhando bastante aqui o risco dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pinça e vou retirar essa pontinha dele aqui. É meio chatinho de tirar com a pinça, mas é assim que dá certo. Eu estou vendo aqui embaixo que ela até que não está tão seca, mas eu vou colocar mais acetona e vamos ver o resultado. Então, você espeta aqui um pouco dessa acetona nisso. E deu também um teste aqui na folha. Está vendo? Já está riscando, já voltou a riscar. E eu sugiro você colocar, pelo menos nesse aqui da Magic Color. Porque eu já fiz isso outras vezes com esse aqui e deu certo. Eu coloco um pouquinho, mas não muita coisa, tá? Aqui dentro do recipiente, tá? Nesse buraquinho. E eu encaixo de novo. Aqui o pincelzinho. Ele não saiu um risco tão uniforme, mas ele já está saindo bem molhado. Fica meio difícil aqui de riscar quando não está apoiado na mesa. Mas olha. Está vendo? Já está aproveitando o pincel. Amanda, ele vai durar bastante tempo? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse aqui, creio eu, que pode durar mais tempo sim. Olha como ele já está saindo bem mais forte. Como que a gente descobre qual será o material salvador do teu marque? Bom, eu estou aqui com esse marque cinza da Fábio Castel que está seco. Ele não está completamente seco, mas ele está um pouco seco. E esse aqui, ele está funcionando normalmente. Então, no caso, eu vou consertar esse aqui. E bom, eu estou aqui com o papel... Como é o nome desse papel? O papel vegetal. Ele não é o papel mais indicado para o marcador. O marcador... O melhor papel para o marcador seria o papel marker. Mas o papel vegetal, ele também é bom. Ele desliza bem o marcador, a tinta do marcador. E ele permite certas transições bonitas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um risco, assim, com esse marker que está seco. É claro que sim, que vai ter um pouco de dificuldade. Mas a gente vai tentar. Ou então, se você tiver da mesma marca, um que esteja funcionando, que nem esse aqui. Você pode riscar aqui um pouco. E você pode descobrir por esse que funciona. Mas se na prática você não tiver nenhum marcador funcionando no momento, você vai ter que tentar fazer com esse marcador já seco. Então, olha aqui. Eu vou pegar um pouco de água. Ó, tá vendo? Esse marcador aqui... Ele está dissolvendo com a água. Essa tinta está dissolvendo. Então, eu sei que a tinta... Que o material para essa base aqui é a água. Vamos tentar isso aqui, se for... Vamos tentar isso aqui com acetona. Vamos ver se funciona. Com acetona parece que funcionou ainda melhor. Deixa eu testar aqui de novo essa cor, porque o cinza é muito claro. Então, fica um pouco difícil de perceber. Mas eu vou tentar aqui com... Com esse tom assim, mais roxo, mais tom de... É um tom de açaí isso aqui, né, galera? Vamos tentar aqui. Ah, ele dissolveu bem com... Não, se bem que eu acho que ele dissolveu mais foi com a água. Porque continuou aqui ainda. Olha aqui. Ele com acetona e ele com a água. Com a água parece que ele dissolveu mais. Vamos testar ainda com álcool. Mas eu já expliquei a questão desse álcool aqui que eu tenho, né, gente? Que ele é um álcool com citronela e ele é um álcool 54. Então, creio que não vai funcionar muito bem. Mas eu só tô mostrando aqui. Mas vocês em casa, vocês vão usar o... O álcool 70. Aquele normal que se compra em... Em supermercado mesmo. Ele tá funcionando melhor com álcool do que com acetona. Mas eu acho que com a água ficou ainda melhor. Gente, na falta de papel vegetal, vai no papel sulfite mesmo, tá? Bom, então, pessoal. Eu testei esse aqui com... Eu testei o... O marque da Faber Castell. Aquele cinza. E eu acabei estragando a ponta dele com... Com a pinça. Então, eu fiz esse rosa aqui. Usei com a água. E olha aqui. Ele acabou riscando bem melhor. Perfeito não fica. Até porque você tá acrescentando uma coisa nova no pincel. No pincel não, no marker. Mas voltou a arriscar. Então, eu consegui salvar várias marcas, tá, galera? Consegui salvar... Consegui salvar isso aqui tudo. Tem mais um ali na caixinha. Consegui salvar... Salvar assim, né? É... Deixar de jogar no lixo. Todos esses, tá? É claro que eles não voltaram a ficar perfeitos. Como vieram de fábrica. Esses aqui... Esses quatro aqui não tem jeito. Eles vão embora. Eles vão pro cemitério dos materiais de arte, tá? E... É isso, galera. Eu sei que existem tintas pra marcador que são vendidas separadas. Inclusive, a minha mãe, há muito tempo atrás, comprava um tubo da tinta preta, da azul, da vermelha. Eu acho que da verde também. Mas eram, assim, cores muito básicas de se ter, sabe? Não creio que vai ter uma tinta específica pra essa aqui, ou então pra esse tipo de rosa, sabe? Nesse caso, não vai compensar você ir atrás de um tubo de tinta de uma cor assim tão específica, entende? É... Eu acho que vai ser um tubo de tinta preta, eu acho que vai ter um tubo de tinta preta. Obrigado.